Então hoje mais um vídeo do canal aí e eu que vou apresentar esse vídeo, já vou falar qual vai ser o vídeo, mas antes disso deixa o seu like, seu comentário e vamos então, hoje o vídeo é Mãe Lu contando sua própria história, mas hoje quem vai narrar esse vídeo sou eu, pra vocês e vamos comigo conhecer um pouco dessa história. Vamos lá pessoal, pra mais uma história, mas agora é o Mãe Lu contando sua própria história. Oi povo lindo, dia cheio da família, chato e boa caçador, entra gente, entra nessa porteira aqui, entra pra vocês conhecerem um pouquinho aí. Já conhece né, vocês são da família já, mas vai conhecer muito mais, vocês são muito bem vindos aí na nossa casa. Vamos lá mostrando, pra apresentar o terreiro pra eles, que hoje é o Mãe Lu contando sua própria história. É difícil né? É, tá do lado, agora você tá do outro lado. Gente, tá do outro lado, é muito difícil. Ai, tá masqueira, é muito difícil. Aqui, deixa eu pegar a chave, deixa eu pegar a chave. Pega lá. Pega, traz a chave aqui, da casa da dona Amuloba aqui ó. Tá vendo, tá quase entrou nas paredes, pra não aparecer. Ai, tem que falar asqueira. Aqui, aqui só meus estilos, gente. Deixa eu mostrar a vocês. Esse é o Tiriri, o Tiriri. Aqui o assentamento dele, as coisas dele. O Zorô, como a gente fala. Aqui é o assentamento de dona Amulambo. Dona Amulambo, mostra aqui em lá. Dona Figueira. Oi. Seu Embaré. Seu Embaré. Seu João, que também é meu Exu. E o Exu Mirim, que é do meu neto Jean. O Oganzinho, que vocês conhecem, que vocês sempre vêem ele aí. O Cabeludo. Ele tá por aí. Ele tava por aqui. Que vocês conhecem. Vou mostrar vocês primeiro as casinhas de Exu, tá? Vamos aqui. Aqui tá o pessoal ajeitando as coisas, né? Porque vai ter função. Vai ter função. Então, já estão aqui ajeitando as coisas já. Estou em obra. Aqui é a obra. Vou mostrar só em cima porque a minha filha tá dando o ósseo nos Exu dela. Aqui é a casinha do seu Tranca Rua. E tem alguns Exu de filho de Santo Meu. Alguns que já estão preparados pra ter uma porteira. Preparado pra ter uma porteira. E a mãe já está preparando pra poder ajeitar e ir pras suas casinhas. Alguns. Porque eu falo pra você ter uma porteira, você tem que estar preparado, né? Só você ter uma porteira na sua casa. É você cuidar, é ter a mesma dedicação que a mãe cobra aqui dentro da casa de Axé. Eu vou cobrar da mesma forma ou até pior quando eu estarei dentro da sua casa. Pega a outra chave aí pra mim. A chave do... Não, tá bem. Também são tudo filhos de santo. Tudo é show de filhos de santo. Não é bagunça. Tá assim, solto. Porque eu tô tendo que construir... Outras... Vocês vão ver lá atrás. Fica sendo construído. Então vai ter mais uma casa pra poder colocar. O meu e os cigano. Estão tudo aqui também. Os cigano. Então eles vão ter a casa deles. Tudo separadinho, gente. Tudo arrumadinho. Cada um dentro do filme. Os seus homens. É show dos meus filhos. Fiz tudo arrumadinho. Direitinho. É bom pra batalha. É assim. A obra é fogo, gente. Obra, poeira. Tem que estar limpando. Ou toda semana. Toda semana mesmo, sem obra, tem que estar limpo. Não adianta. Deixa eu pegar outra chave aqui. Essa casinha aqui eu fiz com o seu Sete Coroas. Na época, quando eu comecei a fazer aqui as Casas de Exu, eu fiz. Com o seu Sete Coroas. Gente, da tropa. Olha como é que tá aqui, gente. Olha aqui. De cheio. Aqui os ciganos estão aqui porque tá emprestado. Eles estão emprestado porque tá construindo a casa deles. Tá construindo a casa deles as Sete Coroas. Deixa eu entrar aqui. A gente entra nessas casas. As Sete Coroas fica assim. As Sete Coroas fica assim. As Sete Coroas fica assim. Nosso... Nosso proprietor aí também, né? E eu sei que é de muita gente. Muita gente. Eu amo essas Sete Coroas. É uma malandragem. Aqui. A casinha veio no campo dele. Imagina que é porque a gente puxa... Que aqui é só dar malandragem mesmo. Aqui é só dar malandragem. Tem que ter fogo, gente. Tem que ter... É o que eu falo pra todos. Os barracões que eu visito, que faço uma e não conta na sua história. Eu sempre falo com eles o seguinte. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Ah, precisa de uma obra aqui? Precisa de uma obra ali? Tem que ter calma. Tudo vem dentro do seu tempo no momento certo. Nada vem no momento nosso. Não, no momento de Deus e dos guias. Aí aqui é minha obra, gente. A minha batalha. Aqui atrás, esse espaço que eu tenho. Ali em cima é uma capela, onde vai ter uma missa. Todo mês vai ter uma missa. E aqui vai ter casamentos. O casamento da Umbanda vai ser todo aqui nessa capela. Tá sendo construído aqui. Aqui vai ter cigano. Vai ter a casa do... Pra poder se ocupar um pouquinho ali o Zexu. Aqui vai ser minha chopana nessa pedra aqui. Tudo aqui no barracão é feito em cima de pedras. E pedras assim, ó. Vem cá pra vocês verem. Aqui vai entrar a Caboca Jurema. A Caboca Jurema vai entrar aqui. Aqui vai ser uma chopana virada... Chopana mesmo. Chopana mesmo. Virada pra cá. Virada pra cá. Aí aqui vai entrar o seu boiadeiro. Seu boiadeiro. Aqui vai entrar a Caboca Jurema. Aqui eu não quis pedir pra fazer o muro. Vocês vêm aqui pedir pra fazer o muro. Eu não quis que quebrasse, que tirasse essas pedras. Eu quis que deixasse. Eu tenho algo, coisas assim em mente que vai acontecer mais a frente. Mas também é tudo dentro do seu tempo. Mãe Lu, como que funciona as visitas aqui no barracão? Oi, An. Eu atento a uma peça. Desculpa a vocês, gente. Um pouquinho de paciência. Que assim que aliviar essa... Pra vocês verem, é muito cimento. É muita areia. É ferro. Essas coisas todas. Principalmente esse espaço aqui. Quando tiver já certinho. Vamos convidar aos poucos as pessoas pra poderem participar de gira. O desenvolvimento vai entrar aí mais um grupo. Mas depois eu falo isso com vocês. É... Pra vocês não só participar da gira, mas também vir visitar. Vou botar uns dois dias na semana. Marcar uns horários. Pra não atrapalhar as funções. Porque eu trabalho com funções o tempo todo. Vocês vêem aí que a minha vida é corrida. É agitada com trabalhos, com funções, com obrigações. Então a mãe tem que saber administrar isso aí. Então eu peço a vocês um pouquinho de paciência, tá? Que todos vão vir aqui. Todos do bem, tá? Eu pedi pra fazer. Tá com uma coisa pequena. Tá ainda terminando alguns detalhes nela. Eu pedi pra fazer, mas a chave tá aqui. Acho que não tá aqui comigo, não. Vocês tão vendo? Isso aqui é só pra eboi comida de santo, ó. Eu acho que aqui da janelinha dá pra vocês ver. A chave tá lá embaixo. É tudo... É só coisa meio de prato. Comida de santo, Comida de obrigações, Rebóis, Lindeza. Eu sou muito chato com essas coisas de comida de santo. Sou muito chato com essas coisas de comida de santo. Então eu quis separar da cozinha lá de baixo. Minhas coisas... Minhas coisas ali arrumadas. Minhas coisas ali... Mas então ainda tá vindo. Essa aqui ainda tá em volta. Aqui... Mais à frente, eu quero colocar uma lágrima aqui. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Mas é os fogos, né? Essas caixas d'água aqui, eu vou fazer tipo... Na casa antiga, na casa que eu nasci, lá na antiga lambaria Madureira, tinha isso. Lembra aquelas caixas d'água de cimento que era enorme? Eu quero fazer uma aqui. Mas com as pilastras, mas... Vou fazer. Se Deus quiser e Deus... Se Deus quiser, não. Deus quer. As entidades também. Vou fazer também. Aqui vou botar uma lágrima, vai terminar de ajeitar ali. Ali vocês tão vendo... Ali em cima é a casa do Oxóssi, Caboclo. Ali em cima. Aqui vai ter uma escada que vai subir, vai entrar um muro aqui. Vai entrar um muro. Vou mostrar pra vocês. O ventilador tá mexendo ali, eu não quero atrapalhar ele agora, não. Aqui é o Borel. Borelzinho. Borel lindo de bonito. Né, Borel? Bota de dança pra vocês, bê! Olha só como ele... Olha só, ele só olhando pra ver se eu vou botar... Vamos lá, é outra pergunta. Como que começou essa sua jornada? De ter esse espaço aqui? De ter um barracão? De ter um barracão. Isso começou... Isso começou dentro... Na porta do cemitério. Mas antes de ir pra porta do cemitério... Foi uma... Foi uma penitência muito grande. Foi uma penitência muito grande porque não era uma coisa... Que eu queria sumir, não. E como você fez pra chegar até aqui, hoje? Nesse terreno? Como... Como é a história do barracão? Ó... Esse terreno... Dona Mulambo ganhou... Uma parte dele... Esse terreno vinha... Até aqui... Acho que até aqui, ó... Nessa pilastra aqui. Essa pilastra aqui... Essa pilastra aqui é um terreno. É um terreno. Ela ganhou pra fazer a casa dela. Fazer a casa dela. Fazer a casa dela. Ganhou pra fazer a casa dela. Eu tive que largar... Tudo, 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 tudo. Eu trabalhava... Eu tinha uma loja. Eu tinha uma loja. E... Eu tive uma... Eu tinha uma loja. E... Naquela loja... Ali eu trabalhava. Tudo bem. Tudo na paz. Cuidava dela. Tinha as incorporação. Tinha as consultas. Coisa toda. Só que era uma responsabilidade que eu não queria. E ela só mandava o aviso pra mim. Aí fez... Foi realizada uma festa dela. Grandíssima. Grandíssima. E ela... Ela vai ter... Eu quero que ela... Vai pra lá e toma conta da obra. Toma conta da obra. E eu quero que seja rápido. Minha casa toda montada. Tudo, tudo, tudo. Eu tive que vender tudo, gente. Eu entrei em uma depressão. Eu entrei em depressão. Porque... Ela me deu... Sete dias. Sete dias... Pra me assumir. Ou eu assumisse... Ou... Já viu, né? Como é que é as coisas, né? Vim... Vendi tudo da minha casa. Tudo, 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 tudo. Guarda-roupa. Cama. Ar-condicionado. Né, Pai Zero? Vendi tudo. Geladeira. Tudo, tudo, tudo. Vim morar... Aqui perto. Eu vou mostrar a vocês. Deixa eu mostrar a vocês. Aonde que eu vim morar. Morava numa casa com três quartos, gente. Uma casa enorme. Olha onde que eu vim morar. Aquela casa... Uma casa ali embaixo. Vocês estão vendo aquele espaço ali embaixo? Naquele espaço ali embaixo. Gente... Só Deus. E eles. Fiz uma casa... De telha. Dessa telha aqui, ó. Parecendo com essa telha aqui debaixo. Fiz uma casa de telha. Eu me lembro... Quando eu peguei do Namulambo... Assentamento do Namulambo... Eu chorava muito. Que foi um temporal... Temporal. Temporal. Imenso. Imenso. Muita chuva. Muita que não parava. Aquela chuva de gotão mesmo. Eu me lembro... Eu abraçada com ela entrando... Numa porta que tinha ali. A casa não era assim, não. Já foi vendida. Já tem morador ali. Terreno de barro. De barro. Terreno de barro. Eu abraçada com elas todas... Suja de lama. E eu... Foi um... Foi um desespero. Pra não molhar... Não cair água... Nela. Botei pra dentro. Fiz uma casa de telha. Fiz uma casa de telha. E eu... Ian... E Paisé... Construímos... De telha. Feita de telha. Parei de tudo, gente. E no chão. Fiz um cimentado. Viramos massa ali. Fiz um cimentado. Botei ela pra dentro. E eu pensei que tava tudo certo. Porque eu tava ali de baixo. Olhando aqui a ordem. Tudo certo. Já fiz o que ela mandou. Pra mim ficar perto da obra. A gente fica... É assim que acontece. Já tá tudo certo. Já vim pra cá. Já trouxe seu Tiriri. Já trouxe ela. Já trouxe a Dona Figueira. Seu João. Já tá todo mundo aí. Então eles vão aguardar... A obra. Beleza. Gente... Vou dizer uma coisa pra vocês. Aí... Que veio... A expropação na minha vida. Eu pensei que já tinha acabado tudo. Que eu já tinha passado tudo que tinha que passar. Falei... Acabou. Opa. Acabou. A casa pegou a primeira vez. Fogo. A casinha. Lá embaixo. Um fogaréu. Uma paiseia. Um desespero. Pegou fogo numa cadeirinha que tinha lá dentro. Numas coisas que tinha lá dentro. Mas, gente... Não encostou uma faísca de fogo neles. Incendiou tudo. Eu chorava. Eu gritava. Eu me ajoelhava naquele chão ali de frente pra eles. E falava... Seu Tiriri. Tô tá pulando. Eu não acredito que vocês tão fazendo isso comigo. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Eu já fiz o que a senhora mandou, dona Mulamba. Eu já... Fechei a loja. Já tá tudo. Vim pra cá. Só aprovações, gente. Só aprovações, aprovações, aprovações. Conseguimos ajeitar tudo. Conseguimos ajeitar tudo. Gente... Segundo fogo na casa deles. Falei, meu Deus do céu. Falei, meu Deus do céu. Sabe o que ela fez eu fazer? Começar gira. Sete pessoas. Falei, gente. Sete pessoas. Comecei a fazer a gira. Alugando lona. 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 A noite toda. Minha primeira feijoada. Nossa primeira feijoada do Ogum, né, Zé? Nossa primeira feijoada do Ogum foi ali naquele chão. Começou os cemitérios também, gente. E posso te relembrar uma história? Pode ser. É... Quando você começou também essa jornada, que foi feito um amassi com mais de 150 pessoas na cachoeira. Que você começou às 6 horas da manhã e foi terminar às 7 da noite. E que de 150 pessoas não ficaram 10 porque não acreditava que a espiritualidade ia pra frente. Você lembra dessa história? Lembro. Eu não acredito... As pessoas não acreditavam. Não acreditavam na... Que ia... Ah, ela não vai sair disso. Aquela... A gente fica emocionada, gente. Vai passando o filme e eu vou chorar mesmo. Eu... Eu tô falando, mas eu tô... As cenas... Vem na cabeça. Não adianta. É normal. Eu sou ser humano. Vou chorar. E... Foi... Comecei, era 6 e pouca, 7 horas da manhã. Essa limpeza, esse zébó. Esse zébó. Aí começou às 7 horas da manhã. Eu dentro da água, gente. Eu dentro da água. Eu tenho foto. Eu vou pedir o Ian pra mim. Eu tenho foto. Tenho foto. Tenho uma foto... Meu neto. Pequenininho. É... Passando pela uma limpeza também, o Rodão. E... Saí de lá. Mas... O mais... Coisa não foi nem isso. Você ficar de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde dentro da água. Assim, nessa posição, ó. Nessa posição que a mãe ficou. Dentro da água. E depois... Que eu saí dali. Dona Mulambo. Tomou minha cabeça. Tomou minha cabeça. E... Mandou buscar um homem que tava passando com a van. Lá na porta. E fez uns trabalhos com esse homem. Ajudou muito esse homem. Esse homem acompanhou ela aí. Acompanha aí ela. E ajudou muito. Muito, muito a ele. Isso é... Isso é muito gratificante, né? Isso é muito gratificante. E vamos lá. Nessa sua jornada de zelador espiritual também. Tem uma coisa que tem uma gratidão que você sempre tem com o Tranca Roda das Almas. E também que você não entendia a história dele trabalhar a sua mão. Como que é essa história que você vem contando? Tu conta sempre um trecho nas lives aí. Mas... Nunca conta ela completa. Como que é essa história desse... Desse relato aí com o Tranca Roda das Almas? Gente, eu conheci o seu Tranca Roda das Almas. É... Eu muito novinha. Quando eu conheci o pai Zé. Eu tô muitos anos com o pai Zé. Vocês sabem que meus... Meus filhos já estão todos grandão aí. Eu fui muito novinha. Muito novinha. Eu tinha o quê? Era uma moleca, né, Zé? Uma moleca, né? Que eu falo. Uma heréia. Heréia perdida, gente. Uma heréia perdida. Não tinha juízo nenhum. E seu Tranca Roda das Almas me botou... Olha a missão que seu Tranca Roda das Almas me colocou, gente. Toda segunda-feira eu tinha que limpar a casa dele. Toda segunda-feira. E eu era cambona dele. Ficava... Amém. Mas você gostava de exercer a sua função? Ou... Vou falar a verdade. Não gostava, não. Ih! Eu não gostava. Eu segurava a cuia e ficava assim, ó. Batendo pé. Aquela cuia que ele me dava, a cuia tava aqui. Daqui a pouco a cuia tava aqui. Eu já não aguentava. Eu já ficava assim, ó, gente. Eu já ficava com a cuia assim. E eu falava assim, vou trancar o ouro. Eu vou ter que ficar segurando isso. A noite toda. O senhor me chega às seis horas da tarde. Vai embora. Dezoito horas da tarde. Vai embora. Três horas da manhã. Quatro horas da manhã. E eu com essa cuia na mão. E ali foi, gente, o processo. E a rebeldia, gente. E toda segunda-feira eu tinha que entregar minha... Quando eu entrava, eu limpava. Era aquele chão mesmo de cera vermelha. E tava lá, mano. Encerando. Arrumava os eixos todos. Limpava tudo. Ajeitava tudo. Mas também às dezoito horas. Tava toda a casinha... A casinha dele, gente. Cês tão achando... Gente. A casinha do seu tranca-rua. Eu acho que era assim, ó. Aqui... Tinha que ficar sentado, né? Que não dava pra ficar em pé. A gente tinha que entrar assim, ó. Uma pessoa igual o Ian. Desse tamanho. Tinha que ficar assim. Ficava lá dentro assim, ó. Seu tranca-rua aqui falando. Dando as consultas. E assim, ó. De cabeça abaixada. Que é muito antiga. Coisa de... Herança de família dele. É coisa muito, muito antiga. Então... E ali ele pegava minhas mãos e trabalhava. Falei assim, seu tranca-rua. Ele... Menina Biluca. Sempre... Me... Chamou... Assim. Nunca foi Luciana. Nunca foi outro nome. Sempre foi... Menina... Biluca. Que eu fui chamada pelo seu tranca-rua das almas. Ainda sou chamada pelo seu tranca-rua das almas, sim. Quando ele dava a minha mão, fazia aquela ramacumba dele. Aqueles peitiços dele bravos. Minha mão começava a esquentar. Eu falava assim. Ai, seu tranca-rua. Seu tranca-rua. Fala logo esse negócio aí. Não sei o que que é esse trem aí, não. Mas vá logo isso. Porque... Ih, eu não quero isso, não. E assim foi. Anos e anos. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira ele fazia essas macumbas na minha mão. Teve uma segunda-feira que ele virou pra mim e falou assim. Eu me lembro como fosse hoje, gente. Você vai ser zeladora. Pô, eu tinha o quê? De sete anos, doito anos. Nova demais. Falei, eu não sei nem. Agora, agora, agora. Eu falei, eu não sei nem que... Vou falar da forma que eu falei pra ele. Pode falar da forma que eu falei pra ele? Não sei nem que peste é isso, seu tranca-rua. Não sei nem que peste é isso que o senhor tá falando. Olha só, gente, a cor. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Ele, você vai ser zeladora. Eu falei, seu tranca-rua, olha só. Assim mesmo. E eu só falava assim, ó. Não era? Eu só falava assim. Parecia até que eu tava fazendo uma ginástica. Eu só falava... Gente, eu falava com... Eu falava com... Eu ainda falo um pouco. Um pouco não. Eu falo muito. Eu falo muito assim. Eu... Eu boto alegria. Eu boto energia pra fora mesmo. Eu falava assim. Eu chegava perto dele, seu tranca-rua. Olha só. Eu não vou ser isso. Eu não quero isso. Eu quero... Deixa pro meu samba. Pro meus impérios sambar. Eu quero pro meus impérios sambar. Eu não quero saber disso. Não quero. Eu não vou... Eu vou deixar de tomar minha manguaça. Eu não vou... Ele, você vai. Você vai aprender, menina. Assim mesmo, gente. Você vai aprender. Você tem que se doutrinar. Você tem que se doutrinar. E olha. E brigava. Brigava. Teve uma vez, gente. Não dá tempo de eu botar. Teve uma vez que eu cheguei do Império. Com a minha fantasia de passista. Com o meu topzinho. Ah, mas aí eu podia botar, né? Hoje a mãe não pode botar um top. Hoje a mãe não bota isso. Com shortinho. Com os saltos. Plataforma. A frente do meu salto era isso. Minhas amigas passistas. Vai tudo lembrar disso. Tudo assim, ó. Um salto desse tamanho. Cheguei. A sombra. A maquiagem. Essa maquiagem aqui já tava aqui. A outra já tava aqui em cima. Passei. E ele lá. Já tava na hora da consulta dele. Cheguei. Do show. Que eu fazia show. Passei. Quando eu vi que tava aquelas pessoas tudo ali na porta dele. Tudo. Aguardando a consulta. Eu falei. Ferrou. Lascou. Agora lascou. Como que eu vou passar? Aí eu falando com as pessoas. Era. Foi assim mesmo. Eu falando com as pessoas. Calma da minha. As pessoas tudo de cara feia. As pessoas também não gostava de mim. Cliente deles. Porque eu era por causa da minha rebeldia. Mas eu sempre falei. Tá santo. Tudo que eu penso ali. Sou eu. Sou verdadeira. Sou verdadeira com eles. Sou muito verdadeira com eles. Passei. Pelo. Pelo. Pelo portãozinho. Tô olhando. Falei assim. Vou aproveitar que o cliente tá de frente pra ele. Era um homem. Tava de frente pra ele. Vai dar pra me passar. Ele nem vai me ver. Gente. Não tinha como se eu trocar o homem da minha. Passei com. Com o meu. Cozinha da minha cabeça. Cheio de pena. De pena. De plumas. Tô eu. Menina abeluca. As pernas. As pernas já tremiam. As pernas já tremiam. Falei assim. Vou ter que voltar. Aí uma cunhada minha virou. Uma cunhada minha virou falecida. Que Deus a tenha em bom lugar. Vai lá que ele quer falar com você. Mas cobra aí que você tá pelada. Como que você vai entrar na casinha de Exu assim. Pelada. Queria. Queria nada com a vida né gente. Queria sambar. Queria pro meu samba. Queria nada. Nada com a vida. Queria tá lá ó. Pá. 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 E ser feliz ali no meu samba. Ela falou. Ela falou pra mim. Você tem que parar com essa rebeldia. Você tem que parar com essa rebeldia. Você tem que mudar essa tua cabeça. Nem tudo é do jeito que você quer. Nem tudo é dessa forma que você tá fazendo. Você respeita. Você tem Santos. É isso. Tá. Gente. Eu falei. Não vou botar. Não quero saber. Eu vou lá nele assim. Toda desconjuntada. Cheguei na porta. Fiz assim gente. Olha. Vou mostrar o que eu fiz aqui na parede. A porta aqui ó. Gente. Eu fiz assim ó. Oi Sotrancarlo. Tô aqui ó. Ele já de cara feia pra mim. Ele já de cara feia pra mim. Ele já de cara feia pra mim. Entra aí menina beluca. Hein. Quando vi o pessoal. Tudo com vergonha de mim. Tudo com vergonha. Todos eles. Todos que estavam lá pra se consultar. Tavam com vergonha de mim. Falo mesmo. Tá faltando roupa aí. Nesse corpo. Não só trocar roupa assim. Toda. Cheia de medo né. Cheia de medo. Cheia de medo. Fala assim. Mas é cheia de medo. Enrolaram. Enrolei um pano. E ali começou. 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 Foi passando. Foi passando. Foi medo. Foi medo. Ele foi medo outro mundo. Mas sofri muito. Sofri muito. 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 Mesmo pra aceitar. A espiritualidade. É o que eu falo pra vocês. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas quando você. Mas quando você. Aceita. A espiritualidade. Os seus guias. tudo. É muito diferente. Por isso que eu falo pra vocês. Não passarem. O que eu passei. Vamos lá. Vamos apresentar mais um pouco. Onde fica as quartinhas dos filhos. As coisas dos santos dos filhos. Vocês sabem que eu. Sou raspada. No. Queto. Sou feita no queto. E cuido dos dois lados da moeda. Tanto da umbanda. Do candomblé. Mas a minha casa toca umbanda. Aqui. É um cantinho. Tem um banheiro. Aqui. Tem um banheiro. Aqui. Algumas roupas. De filho. Que fica aqui. Fica aqui. Mas a frente. Eu vou tirar daqui também. Que eu quero fazer uma outra coisa. Depois que eu vou botar lá. Vocês estão vendo? Aquela telha que eu mostrei pra vocês. Deixa eu acender a luz aqui. Aquela telha que eu mostrei pra vocês. Aqui. Eu quero botar. Uma laja. Quero botar uma laja aqui. Pra poder fazer. Completar. Aqui dentro. Eu já não posso mostrar. Aqui. Essas duas portas aqui. Eu. Não posso mostrar. Aqui é onde fica. A parte. De candomblé. Aqui é onde fica guardado. As coisas do candomblé. Onde que é feito. Daqui pra lá. É a parte do candomblé. É o quarto do meu pai Oxóssi. É as coisas. E eu não tenho autorização. Tá gente? Não posso mostrar. Vamos mostrar ali. Algum ali. Aqui é o orgum da nossa porteira. Ali eu já não mexo. Porque ele já é o orgum do pai Zé. É muito velho. É muito de idade. É muitos anos. E a mãe não mexe por ser esposa dele. Então nós temos uma doutrina aqui. Esposa não mexe em nada do marido. Nem o marido mexe em nada da esposa. Mas aí eu vou deixar o Ian. Pra vocês chegarem lá. Pra pegar um pouco de axé pra vocês. Você não sabe. Da segunda guerra do dia. Foi onde tudo começou né. Aqui foi onde tudo começou. O primeiro cômodo do barracão né. O primeiro cômodo do barracão. Foi a porteira. A casinha de Exu. Onde que tava a Dona Mulan. Onde que tava a Dona Mulan. Você te viria ó. Aqui. Essa pomba gira tem uma história. Tá escuro aqui não tá? Pode fazer aqui né. Essa pomba gira aqui tem uma história. Muito grande. Meu filho que desencarnou. Que me deu ela. Que me deu ela. E eu cuido dela. Cuido dela. Aqui já é só de netos. Netos e filhos mesmo. Aqui é do Exumirim. De Joaquim. Vocês conhecem Joaquimzinho. Aqui é do meu Gerro. Aqui é do meu Gerro. Aqui as coisas da Mulan. Aqui fica o banco. As coisas dela tudo aqui ó. Ih gente. Tá cheio. O negócio tá cheio. E aí tá tudo solto aqui ó. Aqui é a cozinha do barracão. Que vocês sempre vêem. Eu gravando alguns trabalhos. Algumas coisas pra mostrar pra vocês. Aí vocês lembram. A mãe jogou lá pra cima. Que eu falei lá no começo do vídeo. A cozinha do Ébó. A cantina vai ser aqui do lado. Aqui do lado. A cantina. E aqui vai ficar só pra comida mesmo. Só pra o pessoal fazer a comida do dia a dia. E aqui parece até pensão. Né Bárbara? Aqui é a pensão. Aqui é o quarto gente. Eu morei nesse quarto. Eu morei nesse quarto aqui ó. Pra guardar a obra. Eu morei nesse quarto aqui ó. Aqui ó. Passa aqui ó. Aqui é onde que guarda as coisas. Se guarda a roupa aqui. Elas tão organizando aqui. O pai Zé descansa aqui. Aqui tem esse banheiro. Esse banheiro foi feito. Apropriado mesmo pra ele. Pra ficar a cadeira. Aqui eu tive que mudar muita coisa. Por conta da perda da perna dele. Tive que mudar muita coisa. Aí tive que fazer um boxe largo. Que é pra ele poder tomar o banho dele. E tomar as coisas dele aí ó. Vamo lá. Vamo comigo. Aqui guarda as coisas de festa. Tá. As coisas do barracão. Aqui tem bem essa saletinha aqui. Essa saletinha. Ali é do quarto. Da minha esposa. Do meu... Leão vai mostrar isso. Da oração né. É. Fala bagunça aí. Aqui é onde acontece a oração. De toda segunda-feira. Olha. Ah. Mostra isso aqui ó. Aqui gente. Foi quando eu fiz a oração. Olha. Olha aqui. É história né. É história. Tem mais. Mas depois eu vou colocar mais quadro aqui. Mais foto aqui. Vou colocar mais foto aqui. Aqui também. Aqui é o quarto. Aqui é o quarto do salão. Posso passar aqui. Aqui é uma... Muito sagrada. Aqui é muito... É uma coisa também muito... Muito recertada. Não... Ali a gente não... Não merece não. E como funcionam essas suas ações sociais? A minha ação... Como você faz pra... Pra juntar tanto alimento assim que ajuda as pessoas? Aqui tá... Tem uma... Já foi montada. Já foi entregue ontem. Algumas pra... Pra comunidade aqui próximo. A do cemitério. O pessoal do cemitério também já foi entregue. Mais uma missão construída esse mês. Aqui já tá sendo montada pra outras pessoas. Que eu ajudo. Outras famílias. Por isso que eu peço muito a vocês. A ajuda de vocês. Que através dessa força de vocês. A mãe consegue ajudar muito. Muita gente. Muita gente mesmo. E vou pedindo alimento. Ajuda no Pix. Vocês viram. Botei até na... Uma nota aí. Fiscal. Com os valores. Tudo que é comprado. Tem um pouco de alimento ali também. Aqui é o canto que eu... Tô reservando. Vai entrar outra. Mas só que maior. Pra poder ter espaço. Porque eu guardo tudo. Car... Gente. Carta de vocês. As pessoas falam. Mãe, não vai usar a caneta? Ah, que linda. Mãe. Mãe. Tudo aqui. Esse canto é reservado pro que você ganha. Vai eles. Vai ter um canto maior. Dos seus amigos da internet. Os seguidores aí, né? Tudo, tudo. Tudo no seu amigo da internet. Deixa eu mostrar eles. Deixa eu mostrar eles aqui. Tudo que eu ganho de vocês. Aqui é a carta que vocês enviam. Os desenhos das crianças aqui também enviados. Os presentes. Aqui se encontra tudo, ó. Tudo guardado. Você que deu algum desses aí vai estar assistindo essa live aí feliz, né? Aí, ó. E tem mais, gente. Só que aqui não tem espaço e em breve terá. Aí tudo que vocês mandam, ó. Tudo guardado com carinho. Mas antes de falar, não vai usar, mãe. Caneca. Vocês sabem que eu amo caneca. Caneca, sabonete, essas coisas. Eu adoro essas coisas. Adoro, adoro, adoro. Não vai usar. Eu falei, não. Não vou usar pra não gastar. Porque eu quero estar sempre olhando e lembrando deles. De quem me deu. Então é um outro cantinho aqui que vai entrar deles aqui. E vou lá com vocês. Lá no do terreiro. Onde acontece o desenvolvimento. O desenvolvimento. Toda quarta-feira aí. É um outro pegueiro, né? Vocês estão vendo? Tá assim. Porque tá estalando o ventilador. Meu filho tem algo aí. Estalando. O ventilador. Fazer ficar mais fritinho. O altar. Algum santo que vai entrar lá dentro. O meu tá sendo reformado. Que vai subir lá pro segundo degrau. Um ponto preto velho. Um ponto preto velho. Aqui. Tá o cantinho deles. Daqui a pouco o pessoal entra aqui. Começa a lutar. Botar o café deles. Deslundar as coisas todas. Organizar tudo. Aqui é que acontece aquele mágico desenvolvimento espiritual do Associbo Caçador. É onde tem... Onde que... Aqui é o nosso canto. Tudo aqui. É onde tem os pensamentos positivos. É onde a gente pede paz. Pede união. Pede proteção. Pede força ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Tá sempre iluminando. Protegendo vocês. Protegendo todas as pessoas que vêm pedir ajuda à mãe. Pra fazer uma boa caminhada aqui nessa terra. Né, gente? Isso aí que é importante. Isso aí que é importante. E... É um pouco aí da... Nossa história. Não a história só da mãe Lu. A história... Do Associbo Caçador. E vocês vão... Mais à frente. Vocês... Assim que a mãe tiver uma TV. A mãe vai contar muito mais coisa pra vocês. Muitas histórias. Tô... Pra vir uma coisa muito boa aí. Que... Vocês vão gostar muito. E vão... Saber muito mais histórias aí. De Dona Maria Mulambo. Seu Tranca Rua. E tem muita coisa boa aí. Que ainda vai pro canal do Associbo Caçador. E a mãe encerra assim. Com a frase mais linda. Linda, linda, linda que chega. Doer o coração de tanta emoção. Que é a fé. Não desanimo. Eu sei vocês que tem as suas casas de axé aí. Eu sei a dificuldade que é. A luta que é. A batalha. Não é fácil. Segue firme. Com os pés no chão. A cabeça no lugar. Os pés no chão. E a cabeça no lugar. Porque tudo já deu certo. O Senhor é todo poderoso. Nossos guias também. Basta crer. Tudo vem dentro do seu tempo certo. No seu momento certo. Gente. E eu encerro assim. Fé que me deixa de pé. Povo lindo de axé. Da família Oxos e Boca Saddam. Beijos, gente. Tchau, tchau.